Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, vou pedir a todos que, se puderem, peguem caneta e papel para anotarem alguns dados e informações que vou passar. Então, vamos lá. O mandato de um senador é de oito anos, mas com apenas 180 dias de exercício ininterrupto no cargo, eles já têm direito à aposentadoria integral e vitalícia. Querem que eu repita? Com apenas 180 dias de exercício ininterrupto, um senador já tem direito à aposentadoria integral e vitalícia. Agora vem mais um detalhe importante, o plano de saúde dos senadores. Os parlamentares nativa e aposentados não precisam pagar nenhum centavo pelo resto da vida por um convênio sem nenhum limite de cobertura e que beneficia seus dependentes, esposa e filhos até 21 anos. Hoje, os 81 senadores eleitos e no exercício do cargo têm direito a esse plano de saúde. Esse mesmo plano, pasmem, beneficia mais de 300 que não foram reeleitos, mas que exerceram o cargo no mínimo por 180 dias. E os aposentados, ou seja, aqueles que não se reelegeram ou não concorreram. Mais de 300. Para os senadores, no exercício da função, não há limite de gastos. E o que o plano cobre? Qualquer tratamento. Basta apresentar a nota fiscal para reembolso, que só será recusada se um perito do Senado considerar a nota fiscal fraudulenta. Agora vem mais um dado interessante. Hoje temos cerca de 15 suplentes no exercício de cargo de senador da República. Dos 81, 15. Vocês vão compreender agora porque muitos dos suplentes são os que financiam a campanha dos titulares. É porque estes, irremediavelmente, se comprometem a deixar os suplentes assumirem no mínimo por 180 dias. E daí, o que acontece? Os suplentes terão direito à aposentadoria integral e vitalícia. Assim como o plano de saúde. Mas tem mais. Tem o suplente do suplente. O primeiro suplente assume, fica 180 dias e depois se licencia e o segundo suplente assume. Fica 180 dias e o círculo se completa. Se locupleto legalmente com o dinheiro do povo, o nosso dinheiro. Além desta questão de aposentadoria e plano de saúde, quanto é que ganha um senador? Hoje, cerca de R$ 38 mil por mês. Pode parecer pouco, mas daí vem os penduricalhos. Além dos 12 salários e do 13º, cada senador ganha o mesmo valor, o 14º e o 15º, no início e final de cada sessão legislativa. Tem ainda o auxílio moradia, 5 passagens aéreas por mês, cota de correios, uma verba indenizatória de R$ 15 mil por mês, 25 litros de gasolina por dia. E aí vai, em resumo, um senador consome mais de R$ 147 mil mensais das verbas públicas. Por isso, meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, é bom vocês perguntarem aos senadores do seu Estado se eles pensam em propor na reforma da Previdência alguma coisa que mexa na idade mínima ou tempo de serviço ou contribuição deles e dos demais senadores. Durante os últimos 14 anos, todos calaram sobre isso. Ainda vou mostrar os salários dos deputados, suas aposentadorias e planos de saúde. Mas também vou falar dos R$ 268 milhões que o MST recebeu em seis anos, os R$ 44 milhões que a UNE recebeu em um ano, dos R$ 345 milhões que a CUT recebeu de 2008 a 2015 e dos R$ 584 mil funcionários públicos que estão recebendo ilegalmente o Bolsa Família e dos 45 mil pescadores da região de Brasília que recebem o auxílio defesa. Além de Lula, é claro, o novo réu da Lava Jato. Já dizia Confúcio há mais de 400 anos antes de Cristo, Saber o que é certo e não fazer nada é a pior covardia. Pior do que isso são os que se locupletam, são comparsas na mentira. Direto de Brasília, José Voitchumas.